Música Música Nessa noite eu sou seu na cama Você diz pra mim É só tudo E eu te quero Quero só pra mim Amor gostoso É tudo e eu Música Tudo começou Começou já Magnético perfeito que Me constou E agora eu só quero Chegar junto E eu descobri A magia do olhar Meu jeito de falar que é Você pra mim Te namorar Vai junto fazer amor gostoso Essa noite é só você Vem, você vai gostar Vou te dar muito prazer De lutar, lutar Juntinho até o amanhecer Os dois sem parar Vou te fazer enlouquecer Te beijar, beijar E agora é assim Eu e tu, tu e eu Essa noite não tem fim Essa noite eu sou seu na cama Você diz pra mim É só tudo Tudo e eu te quero Quero só pra mim Obrigada Obrigado.